Isso aí, não usa se sentir, isso é perigoso demais O que aconteceu? Cuidado com o que você deseja, Parker O Homem-Aranha é o Peter Parker O mistério revelou a minha identidade A minha vida virou de cabeça pra baixo Tem muita gente se machucando Eu queria saber se... O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha Caralho, todo mundo? E o dinheiro Ned e a tia May devia saber Olá, Peter A gente pode passar o dia aqui em cima, tá uma loucura lá embaixo O Homem-Aranha é o Peter Parker Então, Peter, a que devo o prazer? Quando o mistério revelou a minha identidade A minha vida virou de cabeça pra baixo Tem muita gente se machucando Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido Para de mexer com o feitiço Olá, Peter O Homem-Aranha é o time da União tak Toque O Homem-Aranha é o fim da loteira